Então é que eu sou forte O meu palmo é o Senhor O meu sustento é o Senhor Se na tua casa ninguém é forte Ninguém é santo O meu palmo é o Senhor O meu sustento é o Senhor Se na tua casa ninguém é forte Ninguém é santo Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça O meu palmo é o Senhor Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Não faço o que eu quero Mas não falo ao que eu não quero Faz-lhe tua graça Faz-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Dá-lhe tua graça Então por ti minha esperança Pois quando eu me sigo fraco Então é que eu sou forte Dá-lhe tua graça